Aqui o couvera é baratinho, anima a parto, ninho, estando a pingaçadinho Olá, como vão? Eu sou o ministro dos esportes em Rolando Silva Pedi este palco maravilhoso para acabar com as infâmias que envolvem o meu nome e o do meu partido Sou do PCdoB, o partido caduco do Brasil Alguns engraçadinhos da oposição já estão falando que ele deveria se chamar Partido Cai de Boca Inveja, estão dizendo até que a direção do partido deveria trocar de símbolo Ao invés da foice do martelo para foice e picareta Ficam dando eco de que o meu ministério mantinha esquema de propinas com ONGs que eu desconheço Que é a ONG para ensinar a jogar queimada, que é a quero levar uma bolada Tenho certeza que quem está por trás disso tudo é a oposição É jogo político e não é jogo de futebol O desqualificado e imoral bandidinho que me acusa diz que recebi propina na garagem do prédio do ministério A garagem fica no subterrâneo Eu não iria descer tanto Estão me acusando também de comprar um terreno porque eu tive informações da Petrobras Sobre a valorização do mesmo por contendudo de gás da mesma Ou seja, é a mesma ladainha que o mesmo pilantrinha deve ter contado E quem gosta de gás mesmo é o Evo Morales Não é mesmo? Eu mesmo não estou nem aí Pois sou o ministro dos esportes Então vou levar na esportiva Tchau gente, muito obrigado E anima a galera